A tentativa de assalto ao carro forte foi na BR-316, próximo ao portal da Amazônia. Corpo de bombeiros, polícias, militares e civil foram acionados por volta de 6h30 da tarde. As informações escolhidas preliminarmente é que uma SW4 teria efetuado vários disparos contra o carro forte e nesse trecho aqui ele acabou tombando. Os tiros disparados contra o carro forte fez o motorista perder o controle do veículo e sair fora da pista. No acidente, o motorista do carro forte ficou preso nas ferragens e logo foi socorrido e não corre risco de morte. E em função das circunstâncias que o carro estava, eles acabaram abandonando a prática do assalto. Mas aí a gente acabou diligenciando, nós estamos aqui a polícia civil, polícia militar, nós temos seis equipes que estão em diligência fazendo operações para que a gente possa tentar capturar. Nós temos informação também que outros veículos acabaram dando apoio. Mas é evidente que há uma necessidade de a gente fazer um apanhado maior. Nós estamos aí, as polícias juntas, trabalhando juntos, para que a gente possa dar uma resposta. A polícia civil acredita em uma quadrilha do mesmo bando e trabalha agora para chegar até os suspeitos. Nós já conseguimos recolher algumas cápsulas de AK-47, 50 aqui no local. Vamos comparar com cápsulas apreendidas nesses últimos assaltos que ocorreram no Piauí de carro forte. E estamos trabalhando na hipótese de se tratar da mesma organização criminosa, em face do período muito próximo entre esses crimes e também pelo modus operandi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.